Ganja ta de Ganja, ué? Ele é mais alto de tanque? Meu deus, to em platina, não sei Ups Eu nem sei do que, velho Que eu não vou fazer Ganja pra spawn no cu não Que mandou spamar Vou fazer Ganja Cara, é Eu não vou fazer Ana, mano, é sério Eu nunca que vou fazer Ana pra esse cara, velho Você? O que? Eu to não Brincando, mano Quero não Girei um banho de comida aqui E pina Capture O cara tem Rogue, Ganji, Seag Meu deus, ó Perna Fui Fudeu Sig ta salvo Nossa Pega o Sig Pega o Sig Quem tava morto Quem tava morto? Eu Eu dei de cara com o time e todos os caras Tá, tá, tá Meu deus a Arya Meu pai amado Eu não Socorro, socorro Chegou Eu sou Seu Vou Que Seu Cara, não vai, mas é... Nossa! Nossa, Moira é ruim, viu? Nossa, não sei o que a gente vê. É, mano, tá vendo que eu tô curando, porra. Que isso que... Ult foda, mano. Hoje é muito. Mano, uma Moira lutada, cara, velho. Toma a bola, toma a bola. Vai ficar atrás? Tô sem imp. Nossa, vamos lá. Gente, vai ficar atrás de baixo. Mota, Moira. Greve, 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 greve. Ai. O Zoro morreu, tadinho. Mano, eu tô... Tá vindo todo mundo aqui. Nossa, a bola me ajudou. O ulti do rip, ulti do rip. Deve ter dado o beat. Ah, ok. Eu não quis beat-ar porque, né? Os caras já tinham ganho. Talvez o beat... A gente tem greve e vai ter beat. É winnable. E blade. E qual a essência, e tudo. Minha ulti é o topo. O f*** é mais destacado. Eu peguei o meu spear, peguei o meu spear. Atrás pelo mundo. Se vencer, vencer, vencer. O Reaper tá me seguindo só, velho. O Zoro vai fugir com muita energy, velho. Relaxa, eu tenho ulti. Vem buscar na base rapidinho. Tá bom. Gosto teu amp. Tô com o ulti. Eu acho que eu consigo dar só loot, não. Tem gente indo por cima. Peguei. Ah, que isso. Vita, 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 vita. Vem buscar na base. 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 Vem buscar na base! Volta! Perguntei um. Verguntei um. Ah mano. Deslocaram ele. Foi eu. Vai, bate! Tava um tiro. Porque sendo um burro eu morria... Mas eu e a Zarya, velho. Mas eu matava ele. Eu vou mentir. Eu vou mentir. Eu vou mentir. Vou pisar. Ratão! Cadê o Reaper? Olha o Reaper aqui no meio de todo mundo. Olha o Reaper aqui no meio de todo mundo. Pega a Zarya. Vai. Nice. Espera. Espera low. Nice. Free free. Nice. Ai no more. Nice. Nice. I knew you could do it. Score. One. Zero. Fiskult. Hello. Strength human will only get you so far. True strength is hard work and dedication. No augmentation. No augmentation. Eu acho que esse é o pior monogames que eu já vi na minha vida velho. Eu choro pra ti velho. Eu acho que não é o Lorde M não. O Lorde M tá jogando bem de... O Lorde M é quanto velho? Ele... Tipo... Ele era... Três, quatrocentos. Três e... De baixo. Aí o Gange foi buffado e ficou três e novecentos. Que é assim. Ele é péssimo. Todo respeito. A gente tá todo espécie mano. Vai ponto. Peguei uma eu fui. Tem só três deles ponto velho. Eu não consigo ler. Tudo bem que é todo mundo que se cura de volta né velho. Vai pôr. É uma piruzada. É aquela planeta. Tô com sete mil de dano certinho. Ah, parabéns pro time em que não soube ponto velho. Eu tinha só três. Os cara ainda tava sem o McCree. Fala o Rog. Fala o Rog. O Rog ficou a ult toda em mim. Ninguém fez nada com ele. Fala o Rog. 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 Fala o Rog também. Eu amo pro Antio ali. Fala sobre Tio Hogan. Fala sobre Tio Hogan. Eu vou dar um hook e tu bupa ele Tá Mas se fuder, porra, para ele flodar a roupa Mano, o cara lá é heróis misteriosos Já botou uma Kree, 3x Down ele Outro, pelo amor deus Projeto Tô nem bitando seu bloco O cara é doente, velho, ele tome o hooka pra brig dele Tchau É winnable Tem 5, ele tem 4 Tchau 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 Sério, mano A porra de uma bala Tchau 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 Alguém indo pela esquerda, eu sei o Ashe Ou o RIP A esquerda é total? É o Ashe Eu tô do meio Que Hulk foi esse cara? Eu nem vi ninguém Tenta pegar esse Ah Nossa Por um susto eu achei que a gente tinha perdido Um susto? Por um segundo eu achei que a gente tinha perdido A gente tinha perdido Teu pai Olha isso ai O cara foi solado macho Seis segundos Pra amassar alguém maluco Olha o nosso McCree Olhando Com um susto Solado maluco E aí Obrigado.